Érico, como é que você constrói uma audiência no Telegram? Você constrói em outro lugar e convida pro Telegram. É tipo uma festa. O Instagram, o Facebook, se você tá procurando uma namorada, você vai lá num lugar que tem uma festa, provavelmente tem outras mulheres procurando namorados, e lá você vai conhecer várias delas. Sim. É um lugar, vai na festa. Uma vez que você encontra uma que você gosta, e ela gosta de você, você vai criar um relacionamento não necessariamente na festa. Você vai convidar pra jantar, vai convidar... Então, o Telegram pra mim, como ferramenta, isso é, de um ponto de vista da geração de um 6 em 7, lembrando, tudo que eu falo aqui é pra quem quer gerar um 6 em 7. É uma ferramenta para criação de relacionamento. Então, eu crio minha audiência no Instagram, no YouTube, no podcast, com esse podcast, e depois de criar uma audiência lá, depois de ir na festa e muita gente ficar meio que interessada em mim ou no meu conteúdo, eu faço um convite pra elas virem pro Telegram. Pra algumas delas virem pro Telegram. E lá no Telegram eu mantenho o relacionamento. Eu tenho aquela conversa um pouco mais profunda. Enfim. Então, o Telegram, primeiro, como uma ferramenta de relacionamento.